Fala galera, eu sou o Pablo Felipe do canal do Cicero e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você que gosta de cerveja, o conteúdo do vídeo de hoje é exatamente esse. É a cerveja Bud Light, que é uma versão mais light da cerveja Budweiser. Uma cerveja muito conhecida aqui no Brasil, tá? Essa aqui é uma versão mais light, mas a pergunta que fica é, será que é boa? Vamos descobrir isso, assista o vídeo até o final, mas antes, roda a vinheta! Você que está chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Aqui no canal já experimentamos mais de 150 rótulos de cerveja diferentes. Então, vai lá na nossa playlist de cerveja e ativa o sininho de notificações, hein? Para não perder nenhum vídeo de cerveja aqui no canal. Vamos estar experimentando essa cerveja Bud Light, que já de cara vemos que é uma embalagem bem bonita. Ela é importada, não tem no Brasil. Ela é uma cerveja importada diretamente dos Estados Unidos, tá? De São Luís. De São Luís. São Luís. Só um Luís. Pode ser. Vamos lá, ó. Não tem nada em Português. São Luís no Maranhão. Não tem nada em Português. Só o teor alcoólico que dá para ver aqui, ó. 4,2%. Mas a cerveja Budweiser também não é uma cerveja muito alcoólica. É, aqui ó, dá para você ver que é uma Budweiser, ó. Beleza. E tem aqui, ó, atrás. Aquela típica... Aquela típica embalagem da Budweiser. O que eu acho engraçado é que a Budweiser, ela até é meio docinha, né? Essa é a cerveja bem fácil. Essa daqui nós vamos guardar a latinha, hein? Lógico. Veio de São Luís no Maranhão. E se quiserem sorteio de cerveja dessa aqui, inclusive tem garrafa de alumínio. Ó, deixa aí embaixo nos comentários. Comentem muito aí. Queremos sorteios que estaremos trazendo. O aroma para mim é de uma Budweiser normal. Mas só essa latinha aqui já valeu a pena, hein? Ninguém não recebe cheiro da Budweiser como eu. Quanto que custou? Ela foi barata. Ela só pisa aí 5 e pouquinho. 5 e pouquinho foi o preço que saiu. Lembro um pouco o cheiro da Budweiser, só que menos adocicado. Sabe o que eu não estou falando, galera? Pelo amor de Deus, tem cerveja Budweiser é doce igual base. É que ela é mais docinha, eu acho. A Heineken, por exemplo, é super amarga. Essa latinha é muito bonita. Nossa, esse cheiro é bonzão. O cheiro aqui é mais de núcleo do que de malt, né? Geralmente o cheiro da Budweiser é mais de malt do que de malt. Converse com o brim mais pela latinha. O problema, eu vou tentar pesquisar e deixar aí para vocês. É que duvide se achar aí na latinha o teor alcoólico. Já achei. Quanto? 4,2. O que será que é o light? Acho que até mais que uma Budweiser, irmão. Essa daqui... É uma cerveja extremamente aguada. Extremamente aguada. Ela lembra, tipo... Mas o sabor aí em si é leve? É. Bem leve, bem aguada. Lembra uma cerveja barata aqui do Brasil? Uma cerveja, tipo... Sabe aquelas cervejas bem aguadas, bem ruins? É essa daqui. Ela é bem bonita, muito bonita mesmo. Mas ela é uma cerveja, para mim, extremamente aguada. Você quase não sente gosto de cerveja. Ela é bem leve mesmo. É o seguinte. Ela é uma cerveja tão suave, tão suave, que você vai bebendo e... Nem percebe, sabe? Ela chega a ser mais suave que... Mitaipava. É, essa é a ideia. Ela vai falando de qualidade, energiente, patapá. Não, né? Mas... É. Mas, inclusive, acho que essa era a ideia. Achei bacana. Que ela é uma cerveja que até quem não gosta de cerveja, até quem não bebe, consegue beber de boa. É uma boa para ser uma iniciante, né? Consegue beber de boa, tranquilamente. O que é engraçado é que o Brasil é um país que consome massa cerveja. Não tem uma dessa no Brasil, né? Eu só achei ela muito aguada. Podia ser um pouco menos aguada. Talvez por ela ser tão leve, ela acabou ficando aguada. Mas é uma boa cerveja aí. Mas olha aí o ponto positivo. Ela é leve, mas o teor alcoólico ainda assim é de uma cerveja convencional. Resumindo, você vai bebendo porque ela é leve e vai acabar ficando bêbado. E a ideia é de muita gente, né? É. Legal. Dou aí uma nota no geral. Uma nota 7,5. Para a latinha, nota 10. Essa latinha aqui eu vou guardar muito bem. Muito bem mesmo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Comente aí qual cerveja vocês querem ver aqui no canal. Pode ser cerveja importada, pode ser qual cerveja for. Deixem aí nos comentários que vamos tentar achar. Vamos tentar ir atrás dessa cerveja e trazer aqui para vocês, hein? Então é isso. É nóis. Fala e fui. E até o próximo vídeo. Fui!